O repórter Uniara de hoje irá abordar a obesidade infantil e para falar mais sobre o assunto estamos aqui com a professora Graziella Zanotto. Professora Gabriela, muito obrigada pela participação. Professora, o que caracteriza a obesidade? Primeiramente, eu que agradeço a participação. A obesidade infantil, ela caracteriza-se pelo excesso de peso da criança e do adolescente e nós verificamos esse excesso de peso, então utilizamos o peso, a altura, realizamos o índice de massa corporal, que é uma fórmula e aí nós verificamos pelas curvas da Organização Mundial da Saúde, que são peso para a idade, IMC para a idade e altura para a idade. Com esses parâmetros a gente consegue verificar se a criança está ou não acima do peso. O que verifica-se é que o excesso de peso, ele vem crescendo entre as crianças e adolescentes, não apenas no Brasil, mas isso é mundial. Quais são os fatores que podem causar a obesidade? Bom, são vários os fatores, mas podemos destacar fatores hereditários, genéticos, fatores ambientais, então a forma como a criança se alimenta e falta de atividade física. Eu acho que dentre os fatores, esses são os mais importantes. E quais são as possíveis complicações do sobrepeso? Então, o excesso de peso, ele não deve ser encarado como algo apenas estético, né? Ele pode, o excesso de peso, ele pode causar consequências na saúde da criança e do adolescente. Então, pode estar combinado ali com diabetes, hipertensão arterial, o excesso de triglicérides, o excesso da taxa de triglicérides, de colesterol. Então, é muito importante a gente estar se alimentando bem, especialmente aí na fase infantil. E como funciona o tratamento da obesidade infantil? Você acredita que o primeiro passo seria a alimentação? Bom, com certeza. Eu acredito que a reeducação alimentar, então a mudança de hábitos alimentares é fundamental. E o que a gente verifica aqui na clínica, nos nossos atendimentos, é que quando a família está engajada, ela ajuda mesmo essa criança e todos modificam o hábito em casa, isso realmente é o que vai trazer a mudança, né? Então, a mudança de hábito é fundamental. Como seria, então, uma alimentação ideal para as crianças? Bom, a alimentação ideal é aquela que vai combinar vários grupos alimentares, né? Então, nós vamos ter frutas, verduras, legumes, um bom consumo de água, o arroz, o feijão, né? Pouca gordura e pouco açúcar. As consequências do sobrepeso em uma criança ou adolescente, elas podem ser mais severas do que em um adulto? Então, nós acreditamos que diabetes, hipertensão, elas eram doenças ditas como doenças de adulto, né? E hoje, nós verificamos um número crescente de crianças já com essas patologias instaladas nessa fase da infância, né? Então, consequentemente, isso tem um agravo na saúde. Acontece da criança não ter o sobrepeso, mas possuir diabetes ou hipertensão? Por exemplo, uma criança que é muito ativa, mas que come de forma errada, pode desenvolver essas doenças? Pode, pode sim. Claro que a gente tem que pensar que existem outros fatores, também genéticos, hereditários. Mas, pensarmos, na alimentação, né? Se essa criança consumir muito alimento industrializado, então, rico em sódio, rico em conservantes, né? Rico em açúcares, ela pode estar desenvolvendo algumas patologias, né? E é isso que aqui a gente tenta trabalhar o consumo de vários grupos alimentares, né? E incluindo frutas, verduras e legumes, que a gente observa que são os grupos alimentares menos prestigiados pelas crianças. Às vezes, os próprios responsáveis podem não enxergar que o filho está acima do peso, precisando de alguma orientação profissional. Existem alguns sinais da criança não saudável? A prevenção dessas doenças é possível? Claro que é possível. A gente sempre trabalha com a prevenção, o que é muito mais fácil, né? Então, eu acho que os passos que a gente tem que observar é se a criança se alimenta com todos os grupos alimentares. Se ela se alimenta várias vezes ao dia. Se é uma criança ativa. Eu acho que com esses passos a gente já consegue observar. Quais dicas para as crianças e nem os pais desanimarem? De que forma eles podem incentivar os filhos? Eu acho que eles podem incentivar os filhos e devem incentivar os filhos, iniciando pela compra dos produtos que tem em casa. Então, se tiver alimentos saudáveis em casa e o espelho, né? Os pais são espelho. Então, se eles também se alimentarem de produtos saudáveis, isso vai ser uma consequência na família. Os filhos também vão consumir. E a nutrição da Uniara está fazendo atendimentos. Se você quiser fazer um convite para o pessoal? Claro, faço sim, né? Nós atendemos aqui crianças e adolescentes. Toda segunda-feira nós temos atendimento, tanto no período da manhã como no período da tarde. Nós temos esses atendimentos desde 2013, né? E para poder vir aqui na Uniara, né? Ser atendido tem que passar pela unidade básica de saúde, né? O médico tem que encaminhar e aí a gente continua o tratamento aqui de forma individualizada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.